Quem me vê hoje cantando assim Não sabe quantas vezes eu chorei sozinho Quantas noites eu não consegui dormir Minha alma estava em conflito Eu entrei no quarto e fechei a porta Eu pedi que Deus me desse uma resposta Mas às vezes a resposta é o silêncio de Deus É que tem dias que o céu parece estar fechado Você grita e Deus permanece calado Mas é do silêncio que Ele trabalha por você Escuta aí só O céu ouviu o seu clamor Quando você chorou Pedindo uma resposta Receba nessa hora o céu Contemplou sua dor E quando Deus se calou E já estava trabalhando Por amor em seu favor Você crê nisso? Aleluia! Eu entrei no quarto e fechei a porta Eu pedi que Deus me desse uma resposta Mas às vezes a resposta é o silêncio de Deus É que tem dias que o céu parece estar fechado Você grita e Deus permanece calado Mas é do silêncio que Ele trabalha por você O céu ouviu o seu clamor Quando você chorou E pedindo uma resposta Perceba nessa hora o céu Contemplou sua dor E quando Deus se calou E já estava trabalhando Por amor em seu favor Escuta isso! O céu não para O céu trabalha O céu não dorme E não se esquece Do que te prometeu O céu não para O céu trabalha O céu não dorme E não se esquece Do que te prometeu O céu não para O céu trabalha O céu não dorme O céu não dorme E não se esquece Do que te prometeu O céu confira O seu clamor O céu não dorme O céu não dorme E não se esquece Do que te prometeu O céu confira O seu clamor Contemplou sua dor E quando Deus se calou, Ele já estava trabalhando Por amor em Seu favor Levanta a sua mão porque eu sou profético, escuta isso O céu ouviu o Seu clamor Quando você chorou, pedindo uma resposta Receba nessa hora o céu, contemplou sua dor E quando Deus se calou, já estava trabalhando Por amor em Seu favor O céu não para não O céu está trabalhando ao Seu favor, você crê nisso? Você crê nisso? Então canta comigo assim, ó O céu não para o céu Diga! O céu não dorme, não se esquece do que te prometeu O céu não para o céu O céu não dorme, não se esquece do que te prometeu O céu ouviu o Seu clamor Quando você chorou, pedindo uma resposta Receba nessa hora o céu, contemplou sua dor E quando Deus se calou, já estava trabalhando Por amor em Seu favor Aleluia! 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 Aleluia!